é só ouvir galera beleza a quem quer falar esse olhe no vídeo de hoje galera vou falar uma coisa bem extraordinário que fizeram com gta 6 joinha se curtiu compartilhe com amigos acesse minhas redes sociais na descrição do vídeo principalmente o instagram discord que é por lá que eu converso com vocês beleza é o seguinte galera recentemente saiu o trailer oficial divulgado pela rockstar games do gta 6 vocês acreditam galera que esse trailer oficial do gta 6 fizeram mods o playstation 2 galera é isso que tá ocorrendo tá tendo mídia pirata do gta 6 no playstation 2 sabendo que o jogo vai ser lançado em 2025 galera isso é muito espetacular que fizeram galera os modas tá dando conta de fazer esse game no play 2 da massa eu vou ver se eu consigo galera essa imagem desse game no playstation 2 eu vou fazer um vídeo mostrando uma gameplay desse game galera logo logo eu vou conseguir esse jogo para mostrar mostrar pra vocês no playstation 2 beleza espere e verá isso galera para dar risada porque os modas eles não perdoam nada galera sinceramente coisa de doido velho o jogo vai lançar em 2025 e já tá tendo versão para o playstation 2 galera vocês vão ver galera nos próximos vídeos aqui no canal vai ter a gameplay desse jogo aqui no canal na próxima semana ou nos próximos vídeos vou ver se eu consigo achar esse game para mostrar para vocês beleza então é isso galera esse é o vídeo de hoje joinha se curtiu compartilhe com amigos acesse minhas redes sociais na descrição do vídeo no instagram discord quem quiser conversar comigo no instagram galera vídeo galera é tataruguinha de lá em 33 acessa lá que eu converso com vocês no pelo direct beleza então é isso galera ficando por aqui até o próximo vídeo aguardem boas novidades